Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucuras por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, ao lado de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer e depois encontrá-lo em um braço que nenhum pedaço do céu pode ser. Há pessoas de negros de aço sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não desenhar qualquer reação. Eu não sei se o que eu trago no peito é ciúme, é despeito, amizade. O que eu só sei é que quando a vejo, me dá um desejo de morte e de dor. Música Há pessoas de negros de aço sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não desenhar qualquer reação. Eu não sei se o que eu trago no peito é ciúme, é despeito, amizade ou horror. O que eu só sei é que quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. Música